Os dados são da 19ª Semana Epidemiológica da Dengue no Piauí e mostram um aumento de 745% nos casos da doença no estado e de mais de 5 mil por cento nos casos de chikungunya. Somente neste ano já foram mais de 9 mil casos notificados. Um aumento gigantesco se comparado com o mesmo período do ano passado, quando eram pouco mais de mil casos. Até o momento foram registradas três mortes em decorrência da Dengue, todos residentes de Teresina. O superintendente de atenção básica aos municípios da CESAP, Erlão Guimarães, reforça a importância de intensificar as medidas de combate ao mosquito transmissor da Dengue, o Aedes aegypti. Nós queremos novamente enfatizar para toda a população, temos que continuar fazendo o nosso trabalho. E o nosso trabalho é limpeza dos locais domésticos, onde lá é que realmente se encontram os criadouros. Nós queremos também trazer para a população que estamos fazendo todos os trabalhos necessários para que a gente possa realmente reduzir estes números. E sabendo que hoje ele já não é mais só o mosquito da Dengue, estamos falando em zika e em chikungunya. Chikungunya também vem mostrando um aumento de mais de 5 mil por cento se comparado com o ano de 2021. Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a limpeza dos nossos ambientes domésticos, do nosso ambiente de trabalho, porque com isso é que nós eliminamos os criadouros e com isso nós fazemos a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Os cinco municípios com maior incidência de Dengue são Novo Santo Antônio, Antônio Almeida, Patos do Piauí, Simplício Mendes e Tanque do Piauí. Em relação aos casos de chikungunya, o boletim apresenta que Simplício Mendes, Alagoinha do Piauí, São Julhão, Monsenhor Hipólito, Alegrete do Piauí, Jaicós, Campo Grande do Piauí e Patos do Piauí, como os municípios que apresentam maior incidência nos casos. Alegrete do Piauí e Patos do Piauí e Patos do Piauí, como os municípios que apresentam maior incidência nos casos.